Vamos lá para mais uma resenha no canal, o presidente do Fluminense ironiza e provoca Flamengo em comemoração de título do Carioca, essa pô virou freguês. Para os torcedores do Flamengo, a única conquista relevante do Campeonato Carioca foi a demissão de Vitor Pereira, que nunca foi bem aceito pela torcida. Porém, os rubro-negros geralmente não valorizam tanto o título regional como os tricolores. Por outro lado, para o Fluminense, o estadual se tornou um motivo de comemoração sem fim. Tanto é que mesmo após quase duas semanas, o clube ainda está celebrando a conquista e o presidente Mário Bittencourt não perdeu a oportunidade de provocar o Flamengo, sei que é chato ficar pedindo, mas já vão se inscrevendo, no nosso canal. Para não perder nada por aqui, vamos conferir a seguir o que ele falou, abre aspas, relembrando alguns confrontos recentes e históricos, para os torcedores do Fluminense. Mário Bittencourt cantou, o primeiro 0x0. O segundo, 3x1. O terceiro foi 4x3, e essa pô virou freguês, o primeiro 0x0. O segundo, 3x1. Na decisão foi 3x2, e o campeão é o pó de arroz Fluminense, em provocação ao Flamengo, além desse vídeo musical, há outros vídeos, em que o presidente do Fluminense aparece provocando o Flamengo, dentre eles, dizendo que ganhar Fla-Flu é normal, no entanto. Meus flamenguistas, vamos esclarecer umas coisas aqui. Parece que Mário Bittencourt parece desconhecer a história do confronto entre os times. Ao todo, as equipes se enfrentaram 443 vezes, com 161 vitórias do Flamengo, 141 empates e a mesma quantidade de triunfos do Fluminense, olha só, considerando apenas o campeonato carioca. Já rolaram 264 jogos entre Flamengo e Fluminense, com 95 vitórias do Mengão e 83 do pó de arroz, além de 86 empates. Ou seja, não tem recorte estatístico que salve o lado tricolor, né? Mas enquanto o Fluminense continua comemorando esse estadualzinho como se fosse uma Copa do Mundo, ganhar do Mengão para eles deve ser realmente comemorado pois o Mengão é o maior do Brasil, mas o Flamengo tá focado mesmo em defender os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, competições em que somos os atuais campeões, hein? Mas claro, sem esquecer da nossa próxima batalha no Brasileirão contra o Internacional, lá no Beira Rio, às 11 horas, horário de Brasília, de domingo, 23. E vamos atropelar, Mengão! E aí meus sobronegros, deixem para mim seus comentários, o que vocês acharam da declaração do presidente do Fluminense e ele tá se achando, né? Tá de brincadeira? Deixe também aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraia.